Bonaca, segue por aqui porque tem atualização e informação importante a respeito da sucessão no Banco Central. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse agora há pouco em Brasília que a sabatina de Gabriel Galípolo e a votação no nome dele no plenário do Senado tem data marcada, dia 8 de outubro, dois dias depois do primeiro turno das eleições, como a gente já havia dito aqui no CNN 360, não ia dar para fazer, os senadores não iam topar fazer antes das eleições. Gabriela Prado vai chegar com a gente e contar como foi esse anúncio, ela que está diante de onde vai ter a votação no plenário do Senado. Yuri, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, logo que abriu a sessão já fez esse anúncio. Ele disse, olha, vai ser no dia 8 de outubro, depois do primeiro turno das eleições, esse é um período que dá tempo para os senadores fazerem o papel que cabe aos senadores. Agora, com isso para a votação da indicação do Galípolo, em plenário, que é a última etapa. Agora, com relação à sabatina dele na Comissão de Assuntos Econômicos, Rodrigo Pacheco disse que deixou a cargo de Vanderlan Cardoso, presidente da CAI, para definir uma data até esse período. Ou seja, Rodrigo Pacheco estabeleceu um limite, né? Até dia 8 de outubro a gente vota, antes disso precisa passar pela CAI. Isso é uma espécie de resposta do Senado, porque houve um certo desconforto com o anúncio feito pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tinha dito que a sabatina na CAI seria já no dia 10 de setembro, na próxima semana. Os senadores ficaram desconfortáveis com esse anúncio antecipado. O próprio Vanderlan Cardoso manifestou essa satisfação, dizendo que não tinha sido combinado, que o período era muito curto. Então agora já tem uma definição da data para passar em plenário. 8 de outubro resta saber a data da sabatina na CAI. Galípulo continua fazendo o périplo dele pelo Senado, conversando com os parlamentares. E um bastidor interessante é que antes desse anúncio, estavam reunidos na presidência do Senado Rodrigo Pacheco e Jacques Wagner. E Jacques Wagner, quando saiu para ir à plenária, a gente falou rapidamente com ele, ele disse, olha, vou deixar para o Rodrigo Pacheco fazer o anúncio, mas ele vai falar a data do plenário e também falou uma frase, acabou a novela. Volto com vocês. Bom, ou pelo menos agora a gente sabe quando vai ter o desfecho da novela, né? Porque ainda tem alguns capítulos, algumas traminhas aí. Obrigado, Gabriela Prado. Obrigado. Obrigado.